O ano está terminando e para se despedir, a V8 está promovendo nesta sexta-feira a festa Adeus 2018 Open Bar. Serão 4 horas de cerveja, catuaba e água liberados, a partir da meia-noite até as 4 horas da manhã. O sábado também será de comemoração no Bogotá. A festa de Réveillon inicia a partir das 11h30 da noite. Além da contagem regressiva, também terá combinho duplo até 1h e as rodas de champanhe. Já no domingo, o Mosaico Pub estará realizando a última festa de 2018. E a comemoração será por conta da dupla Roger e Gustavo. Entrada free para as mulheres até as 9 horas da noite. A virada do ano terá festa garantida na Mojave Lounge Club, em Getúlio Vargas. O show fica por conta dos músicos Roger e Gustavo, DJ Dina e mais DJ residentes. Em Erechim, a Veld também está chamando a galera para comemorar 2019. A virada do ano será comandada por Márcio Ferraz, com muito sertanejo, além do DJ Gui Bacedo. A virada do ano será comandado por Márcio Ferraz, com muito sertanejo. Em Erechim, a Veld também está comandada por Márcio Ferraz.